Não é de gang, eu sou de gang Pula no bloco, nós vemos quem é quem Não ligo pros fake, eles falam da gente Do de TikTok e tá gravando trans Se não tem money, fala que tem Enquanto eu conto as notas de céu É o da Sky, então sai da frente Brilho ou reflete na minha corrente Fala aí seus variados, já sabe Já faz o sinalzinho da gang bem bolado Lil Coff trazendo react pesado Quer react, música, canal variado Traz, não quer react, mas quer lançar Tô só um canal variado, também lança Monta o clipezinha e joga na internet pra ajudar A divulgar o seu trabalho, canal feito pra fortalecer Você, jovem lanceiro E sem demora, traga o som do canal VM Records, aí Tropa do VM, é o nome da música Com 2K MC, Rian MC Rodri, aí E Vint, aí, produzido por Johnny Lord Aí, Belfo Roxo Aí os moleque, em 3 em 2 em 1 Corrente brilhando, relógio estralhando Copo de cofre cheio E armado até os dentes, trazendo O rei é consciente, let's guide É a sensibilidade E aí 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 Pula no bloco, nós vem quem é quem Não ligo pros fake, eles falam da gente No tiktok tá gravando trend Se não tem money, fala que tem Enquanto eu conto as notas de céus É o da sky, então sai da frente Brilho, reflete na minha corrente Sempre distante dos falsos amigos Beat safada, quer cola comigo Não sou bandido, beat, eu matou renda Tô sempre vigendo eu e meus amigos Meu foco é o top, é nele que eu mino Vou ficar rico sem atar pro crime Tô sempre lutando, minha vida é um rime Emice de merda, que tudo é difícil Se eu fosse fraco, teria desistido Sabe essa frase, acabou comigo Mais uma vez um caso de racismo Preto se destaca, esculacha é ouvido Tava entalado, tive que falar Tamo pra tomar o nosso lugar Por favor, mais pretos Na classe A Meu olho de gato já tá refletindo Na minha orelha tem pedra brilhante Vem me escutando, sei que som vício Na tropa da cuca já tava maçã Aqui na minha base respeito eu exijo Sou o terror de burgueses e de branco Minha função de atacante e bandido A minha era só tá começando Dinheiro eu procuro Falso os amigos aparecem muito Aquelas joias ainda possuo Sem jogar sujo VM é meu mundo Pra esse jeito eu me fijo de surdo Minha tropa tá dominando tudo Tudo sem luto Tudo sem luto Tu não é de gang, eu sou de gang Pula no bloco, não é ver quem é quem Eu não prosperei que eles falam da gente No TikTok tá gravando o trance Tu não tem money, fala que tem Enquanto eu conto as notas de cem É o 2k então sai da frente Eu reflete na minha cor Cê vai ver meu som tocando E vai se perguntar quem é Eu vou falar é o 20 E está aí seus variados MV Records Diz aí tropa do MV Aí trabalho demais Moleques Que que é isso Aí tropa do VM 2k MC Rian MC Rodri E 20% por John Lord Aí moleques de pé O forrocho Aí moleque Que trabalho É insano demais Gostei demais O beat Qualidade no beat Aí Esse tecadinho Esse piano É que eu falo Encaixa perfeito demais A junção das vozes A distribuição das vozes A rítmica de cada um O flow de cada um Insano Encaixa perfeito Os moleques são brabo E gostei desse clipezinho aí Mostrando cada um aí Na escola E os moleques Insano A gang A tropa do VM Som de qualidade Do começo ao fim Beat Letra Flow Melodia Harmonização Tropa do VM Aqui no canal Da gang Da tropa do variado Da net Hit Atrás de Hit Pra vocês Gostou? Curta-se Se inscreva Pra leste Quanto mais gente Mais like Mais longe o trabalho Vocês vão Canal de pequeno recurso Mais de grande coração Feito aqui ó Pra acender a mão E dar oportunidade A vocês Que são o futuro Da cena na música Você que tem sonho Não desista Precisa Lute que uma hora Ou outra Todos nós Vamos virar o jogo E aí E muitos de nós aí Muitos de vocês Vão futuramente Estar bombando aí Pra sempre Na cena Então Fiquem todos com Deus E aqui você tem um amigo Let's get it Tchau Tchau